Tempo aberto entre as regiões sudeste e centro-oeste. Já no sul e na faixa norte do país, nuvens mais carregadas predominam. Os ventos no alto da atmosfera mantém a chuva no oeste gaúcho com risco de temporais. Mas o volume de chuva será menor do que o registrado no início da semana. Na região central, a umidade do ar fica baixa no período mais quente do dia, apesar da chance de chuvas isoladas no fim da tarde. Na costa leste nordestina, os ventos úmidos causam chuva, com destaque para Aracaju. A máxima chega aos 30 graus na capital da Bahia. Em Cuiabá e Palmas, pode fazer até 35 graus. Faz 29 graus em Curitiba, onde pode chover, só que de forma mais isolada. Em São Paulo, o céu fica parcialmente nublado e a máxima chega aos 29. No domingo, pode chover de forma isolada. Mínima de 18 e máxima de 28 graus. Nos próximos dias, o tempo permanece estável. Mínima de 18 e máxima de 30 graus. Obrigado.